Olha, em Governador Vladares, uma operação com o apoio do helicóptero Pegasus prendeu duas pessoas na cidade. E essa movimentação ontem, né rapaz? É aí, aí. É isso aí, agitou a cidade, ó. É, ué. Essas duas pessoas, tá vendo aí, ó? Uma delas foi conduzida por participação em um homicídio e a outra por envolvimento com o tráfico de drogas, é o que afirma a polícia, né? A ação também resultou na apreensão de vários materiais. A reportagem tá aqui, pode balançar. Um dos bairros movimentados durante a operação foi o Santo Agostinho, em Governador Vladares. Na localidade, um homem foi preso pela participação no assassinato de Alírio Costa Goulart, de 44 anos, ocorrido em maio deste ano. Segundo a polícia, a prisão ocorreu no local de trabalho do suspeito. Recebemos aí informação que esse indivíduo estaria em uma residência, prestando serviço aí. Alguém passou e viu e denunciou aí através do 190. Nós mandamos as equipes pro local, cercamos a residência, fizemos abordagem, o indivíduo foi abordado e constatou aí ser o indivíduo que a gente tava procurando. Ele é a suspeita dele, participação dele no homicídio, há alguns meses aí no bairro Vila Zanã. Alírio Costa, de 44 anos, foi morto no dia 27 de maio deste ano, no bairro Vila Zanã, em Governador Vladares. À época, testemunhas contaram para a polícia militar que três homens foram à propriedade onde a vítima morava e trabalhava para conversar com ela. Cerca de meia hora depois, um dos homens sacou um revólver e atirou contra Alírio. Algumas pessoas que estavam no imóvel correram com medo de serem atingidas. Na ocasião, a PM informou que a vítima não possuía desavenças e nem fichas criminais. Já o homem preso na operação é conhecido no meio policial. A gente tem outras informações dele aí, participação em outros crimes, né? Está comandado de prisão preventiva, está sendo entregue aqui na delegacia para providências futuras. Outro bairro alvo da operação foi o Altinópolis. Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas após denúncias anônimas. Recebendo denúncias de um tráfico de drogas em um determinado local, local já conhecido das guarnições, já fizemos abordagem lá outras vezes, cercamos o local para fazer a abordagem. Quando as guarnições chegaram, o indivíduo tentou evadir, estava servindo droga para o usuário, tinham os três usuários na porta, que ele estava atendendo um deles, ele evadiu pelos fundos. Nós fizemos aí a perseguição dele, pedimos o apoio da aeronave Pegas, que nos apoiou de imediato, o indivíduo foi localizado e preso. E é um indivíduo conhecido já da guarnição, a gente faz abordagem lá constante. Diversas vezes nós recebemos denúncias de tráfico de drogas nesse local, então hoje nós obtivemos êxito para fazer a prisão dele. Com o suspeito, os militares apreenderam pedras de crack, porções de maconha, um aparelho celular, cartões bancários, quase 400 reais em espécie, duas notas falsas e uma bicicleta que foi devolvida à vítima. É muito bom para nós esse tipo de ocorrência. A gente tem mais satisfação em devolver esse bem até mesmo do que outros resultados. Então, talvez a vítima perde a esperança, mas a gente não perde o foco nunca, nunca vamos perder o foco. A gente continua aí, qualquer veículo, seja bicicleta, seja motocicleta, seja automóvel, a gente vai estar aí correndo atrás, fazendo as diligências, fazendo as buscas, com a intenção de localizar esse produto de furto e poder devolver para a vítima e trazer essa alegria que a gente acabou vendo aí. As forças de segurança afirmam que as operações, a fim de combater os crimes, vão continuar. O Tático Móvel está aí justamente para isso, para incomodar esses indivíduos que estão na contumância do crime, os indivíduos que insistem em participar desses crimes, tráfico de drogas, roubo, incídio. Então, a gente vai estar incomodando eles aí frequentemente. E aí a expressão incomodar, né? Porque a lei vai incomodar quem está em contrariedade, né? Um abraço para o Tenente André. Eu sempre cumprimento o Tenente André aqui. Depois ele tem meu WhatsApp ali, ele manda o nome da turma que estava na guarnição com ele. E se não, a turma fica chateada, né, Lamoni? Que eu mando abraço só para ele, porque ele é oficial. Não, não, não. Eu gosto de dar o destaque a todos aí que têm trabalhado. Mas apareceu na entrevista o Tenente André, que eu cumprimento ele. Manda o nome da turma aí, ô André, que eu vou cumprimentar a rapaziada aí. E aí